Música Programa Café no Bule, oferecimento Restaurante Chapaquente, no Polo Cultural Caruaru E Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre Começando mais um forró Café no Bule, forró não Hoje é o frango Café no Bule Semana pré-cabaralesca e a gente está aqui no Chapaquente, no Polo Cultural Muito frango com orquestra de Mimimil e Sua Orquestra Vamos, frango, irmãos! Música Da manca roça, quero o gosto do sono Pelo e maduro, se não te esboar Já vou ficar batendo lá no forno Beijo pra você, um puta já Pelo e macia, a carne fica junto Saliva doce, doce, meu amigo do sono Linda marina, fruta de desto farana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda marina, fruta de desto farana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Marina tropicana, eu quero ter sabor Música Música Da manga roça, quero o gosto do sono Meio e maduro, se não te esboar Já vou ficar batendo o olhar no forno Beijo pra você, um pouco já Pelo e macia, a carne fica junto Saliva doce, 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 meu amigo do sul Linda marina, fruta de desto farana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda marina, fruta de desto farana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Maurina tropicana, eu quero ter sabor Música Maurina tropicana, eu quero ter sabor Música 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 programa Música 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 Vou dizer aqui uma coisa, quem puder que me ajude, o camarada quer ser bom, como morra logo se mude. A esperteza foi meu dom, me mudei assim que eu pude. Palco, um programa de interatividade, convidados especiais Um programa com muita literatura, poesia, música e muita animação Curiosidades sobre o nosso país Eu, você e a TV Criativa TV Criativa, criatividade sem limites No palco com Neresvaldo Alves Programa Café no Bule Voltamos, internauta, e a gente vai bater mais um papinho aqui com a orquestra Agora eu quero saber do menininho Menininho, apresenta aí a tua turma Essa orquestra maravilhosa para os nossos amigos internautas Faz a apresentação aí do pessoal No taró, é o meu amigo Tônio, um dos melhores tarózistas daqui Tônio Canto Cachorrão do Forró Cachorrão do Forró Cachorrão do Forró, hoje não tem forró no Café no Bule Manuel do Sax Josinaldo do Pistão Josinaldo do Pistão, trompete Armando no Trombone Armando no Trombone, que não é no Trombone de Vara Para não levar a vara, mas vem no Pistão Ele não vem no Trombone de Vara Não, ele não, esse é o Pistão Esse é o Pistão, né? Vocês tocam o ano todo ou só o período carnavalesco? Frevo, só o período carnavalesco Agora, depois eu tenho meu trigo Pé de Serra com ele Eles tocam em outras bandas Banda de baile, né? Banda de baile E quando é no carnaval é que nós juntamos esse time para fazer O Pé de Carnaval em janeiro Vocês já começam a ensaiar, montam a orquestra Para fazer o trabalho do período carnavalesco, né? Então menino, vamos mais de frevo Vamos ver um frevozinho gostoso aí Nosso amigo internado vai ficar aí na sala Comendo a sua pipoca, pulando, curtindo muito frevo Porque hoje não é o Forró Café no Bule Hoje é o frevo no bule Com o Coroné Pissé Vamos de frevo! Vamos! Vamos! Se inscreva. 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 Se inscreva.